Joelho no chão e começo a rezar Pese a que seu dia seja abençoado Agradeço a Deus por respirar sim E que ele perdoe todos seus pecados Se está no caminho sabe proverá Você colherá aquilo que foi plantado Um dia sua citaça chegará E nessas contas eu tava analisando os fatos Colegas eu tenho poucos Amigo menos ainda Em que eu não posso confiar Aqueles que valem ouro Dá pra tirar uma chifra E seu carrinho não vão me abandonar Mas tem uns que tepida Que joga bomba ninja Que soma quando é mais preciso Meu coração gostia Mas olha que ironia Eu sei quem são os meus verdadeiros amigos Tu vai, tu vai lembrar Que eu não sou mais aquele menor Que tepida Que tepida Que tepida